Josué capítulo 11 Outras vitórias de Josué Quando Jabim, rei de Razor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinron e Aksaf. E aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá ao sul de Kinerete, na Cefelai e na Fote Dor, ao oeste. Aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuzeus das montanhas, e aos eveus do sopé do Hermon, na região de Mispah. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Meron, para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Meron e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidon, a Grande, até Misfotmaim e até o vale de Mispah, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião Josué voltou, conquistou Razor e matou o seu rei à espada. Razor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam. Exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Razor. Josué conquistou todas essas cidades e matou a espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas. Com exceção de Razor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades. Mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué. E Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Góze, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e suas planícies. Desde o Monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-gade, no Vale do Líbano, no sopé do Monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Com exceção dos Eveus que viviam em Gibeon, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Pois foi o próprio Senhor que endureceu os seus corações para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião Josué exterminou os enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anábia. De todos os montes de Judá e de Israel, Josué destruiu-os totalmente, e também as suas cidades. Nenhum enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gate e em Asdod, em que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Curta e deixe seu comentário.